Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? Eu e meu dilema. Gente, quem me conhece sabe, há muitos anos já, desde criança, que eu tenho esse dilema. Eu corto a franja, a franja cresce, aí eu sinto saudade da minha franja. Aí eu vou, deixo ela um tempo grande, eu tento igualar com o cabelo, ela cresce, né? Fica crescendo e eu vou lá e corto de novo. É muito complicado, gente. É uma paixão por franja. Eu gosto muito, aí eu fico vendo minhas fotos de franja, fico com saudade. Gente, eu não sei explicar. É uma coisa que me dá, sabe, uma vontade louca de cortar a franja. Aí fica desse tamanho aqui, caindo no ouro. Dá muito nervoso. Não é mais agora, né? Que eu uso... Agora não, né, gente? Eu tenho uns três anos já. Quase quatro, né? Que eu uso o Enê. Eu amo esse caimento do Enê, né? Um cabelo super lisinho. Então, eu acho que a franja fica muito bonita, como nunca ficou, como eu tinha o cabelo ondulado, né? E eu sinto muita saudade. Então, lá, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu corto a minha franja, tá? Primeiro, eu pego a parte crescida da minha franja, coloco aqui pra frente, tá? Eu vou dar uma prendida aqui nessa parte pra não atrapalhar, tá? Vou pegar um grampo aqui e vou prender essa parte aqui de trago e cabelo pra não atrapalhar, tá? Ó, vocês veem que tá em grande, né? A parte do comprimento do cabelo, eu vou dar uma prendida aqui. Pronto. Aí eu vou pegar a parte da minha franja, que tá grande, né? Ela fica querendo... Tá meio tortinha, né, gente? Por quê? Muito tempo jogando ela pro lado, né? Aí agora ela vai ter que acostumar pra frente de novo. Então, o que a gente vai fazer? Hoje, como eu já lavei o cabelo, eu vou usar a prancha quando ele terminar pra finalizar, né? Coloquei ele todo pra frente e eu vou com a tesoura, com muito cuidado, eu vou começar a cortar ela reto. Eu corto a minha franja reta. Eu cortava até ela torcendo, mas ultimamente, gente, eu tenho visto que o cabelo com ene, o melhor corte é reto, tá? Então, vamos lá. Eu não gosto de franja abaixo da sobrancelha, tá, gente? Eu gosto de franja na altura da sobrancelha. Ou até um pouquinho mais acima. Eu vou começar a cortar. Segura assim, pra poder dar mais uma facilidade, tá, gente? Isso aqui não. Você vê que aqui, ela ainda tá comprida, né? Mas a gente vai acertar. Como eu vou acertar isso? Eu vou continuar tirando aqui. Gente, eu corto assim mesmo, tá, gente? Não tenho regras. É assim mesmo que eu corto, tá? Vou dar uma segurada aqui e eu vou cortando. Eu não tenho regra, eu vou acertando ela, tá? Então, meninas, agora, ela tá assim, também porque ela tá com uma onda aqui, tá vendo? De tanto eu colocar ela pro lado. Agora, eu vou passar uma chapinha nela pra poder ver aonde que eu tenho que acertar. Eu vou ligar a chapinha. Eu vou esperar ela aquecer um pouco. E vou passar a chapinha nela. Principalmente nessa parte aqui, né, gente? Porque ela... Tava virada pro lado. Então, ela fica com esse costume de virar já pro lado. A chapinha é só pra hoje, né, gente? Deixa ela retinha. Pra eu poder tá cortando, tá vendo? Eu vou poder acertar. Ó, essa parte aqui toda que ficou maior, eu vou poder acertar. Tá? Opa, minha luz apagou. Então, meus amores. Agora, eu vou poder visualizar bem o que tá torto e acertar. Eu vou fazer isso agora de frente ao espelho, que eu tô fazendo no celular. Porque eu tenho medo, tá, de fazer caca. E já volto com o resultado. Então, meus amores, terminei. Já acertei do jeito que eu queria, tá? Ficou certinho do jeito que eu queria. Ainda tem aqui umas marcas de redemoinha, de tanto eu jogar ela pro lado, né, gente? Mas aí, a próxima vez que eu lavar o cabelo, isso já resolve. Tá? Porque aí eu já vou começar a colocar ela pra frente de novo. E já resolve. E também vou ter mais uma aplicação de ENE aí essa semana. E já tá na hora, né? Que eu tô aplicando uma vez na semana. E aí vai resolver esse probleminha dela querer ficar indo pro lado. Então, gente, ficou assim. Mas já tô super adorando. Eu amo a minha franja, gente. Eu fico sentindo muita falta dela. Ela ficou assim, bem na altura da sobrancelha. Tá? Olha, da altura da sobrancelha. Não gosto nem muito acima. E nem muito abaixo. Tá, gente? Muito acima. Nada contra quem gosta, tá? Mas eu não gosto. Pra mim, tá? Em mim, eu não acho que fica bem. E nem muito abaixo. Porque eu também não gosto, sabe? Não gosto. Começa a prejudicar a minha visão. Sabe? Fica me deixando com a minha visão turva, confusa. Eu não gosto. E eu gosto assim. Tá legal? Então, eu terminei aqui o corte. Espero que vocês tenham gostado. Foi corte reto mesmo, tá, gente? Corte reto. E eu só parei aqui a gravação pra poder ajeitar em frente ao espelho. Porque eu tava em frente ao celular. E como tá um pouquinho longe, assim, do meu rosto, eu fiquei com medo de ajeitar gravando pra vocês. Mas não teve nada demais. Não tem nenhum truque pra cortar a minha franja. Eu corto reto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.